Seres humanos eram capazes de fazer coisa surreal Fazendo seus testes nucleares, afetando os animais Uma engana que nem nasceu, foi provado que o seu DNA estava esquisito E foi assim que o ser humano acabou criando O seu pior inimigo, estão felizes com o resultado Porque eu sou sua criação Aquele ovo modificado Criando essa aberração Pode ir pelo chão, pode ir pelo mar Ou será a desculpa dessa vez Vocês me chamam de monstro, só que Os monstros são vocês Por muito tempo esse monstro ficou perdido no mundo Sem saber pra qual caminho ele ia E toda essa destruição, seja na água ou no chão O ser humano o perseguia Eu encontrei a sua cidade O lugar que vocês chamam de lar Estou destruindo ele inteiro Não parece familiar Os monstros não doem Não doem Querem ser Heróis Mas o homem destrói Tudo que é capaz E toda essa paz é deixada pra trás Vocês nunca pensaram nos animais Vocês acharam como me ferir E por isso eu preciso fugir E por isso eu preciso fugir A melhor parte é vocês pensarem Criando essa aberração Pode ir pelo chão, pode ir pelo mar Qual será a desculpa dessa vez Vocês me chamam de monstro, só que Os monstros são vocês Na sua cidade guardo os meus filhotes que estão prestes a chocar Vocês não vão os machucar Acabaram com o meu habitat, eu nunca tive um lar Até os meus filhotes vocês vão matar Eu não vou aceitar A crueldade aumentar No momento que eu os pegar Isso vai acabar O que fez com os meus filhos Será que é difícil Uma vez na vida não matar Eu não sou o vilão Por não ter nenhum lugar pra ir Vocês tiraram o meu lar Preso na sua ponte Esse é meu fim Olhe meus olhos, talvez te faça repensar As suas bombas que me criaram O seu desejo de poder Eu só queria viver em paz Será que é perdi demais? Vocês sujaram O planeta Olhe para dentro de si A minha morte só prova que tudo que sabem fazer É destruir Estão felizes com o resultado Porque eu sou sua criação Porque eu sou sua criação Aquele ovo modificado Criando essa aberração Pode ir pelo chão, pode ir pelo mar Qual será a desculpa dessa vez? Vocês me chamam de monstro Só que os monstros são vocês